Pessoal, vamos falar sobre as enormes manifestações a favor de Bolsonaro e do voto auditável, coisa e tal, que aconteceu, estão acontecendo ainda, nesse dia de domingo, hoje, primeiro de agosto, no Brasil todo. Essas notícias foram sugeridas por governador Don Capistão, Molinu e Libertário do Acre. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, vocês lá sabem, nessa história já está há algum tempo que o governo vem buscando essa saída do voto auditável, há um risco muito grande, visto que o STF liberou o Lula totalmente para disputar a eleição, um gesto totalmente sem sentido ou arrepio da Constituição, mas liberaram o cara para fazer isso, então significa que tem alguma coisa a mais. Suspeitam os governistas que há uma tentativa de fraude em andamento. E daí já havia sido convocado algumas manifestações nesse sentido, particularmente essa de hoje já estava convocada há bastante tempo, mas sem dúvida alguma a live de quinta-feira passada do presidente fez uma diferença grande, realmente foram muitas pessoas nessa manifestação de hoje. Essa foto aqui é antiga, porque isso aqui foi no dia 1º de maio, que foi outra grande manifestação que teve também de apoio ao Bolsonaro, mas as de hoje foram grandes também, nós vamos dar uma olhada aqui nelas todas agora. Mas enfim, a manifestação de hoje foi focada em questão de voto impresso auditável. E bom, vamos entender direitinho como é que foi essa coisa aí, certamente como eu falei para vocês, não me convenceu a live do presidente, mas o fato é que eu achei ela muito positiva em termos de incendiar a galera, e não tenha dúvida, é um bom contraponto ao STF nesse momento. O STF se tornou a oposição no Brasil, é uma situação muito triste, porque na verdade o judiciário deveria ser a moderação, devia ser a questão da ponderação, e não, o judiciário assumiu um lado. É uma coisa realmente muito triste que está acontecendo no Brasil, com essa coisa de os ministros de lá se sentirem políticos, como se eles tivessem sido eleitos, né? Então realmente não é uma coisa adequada, mas é aquilo que a gente fala aqui, né? Estruturas hierárquicas como o governo tem sempre esse problema. Eu falei sobre isso num vídeo em 2018, 2019, agora não vou lembrar. Um vídeo que eu fiz lá no canal Ancapsul Classic falando sobre o problema do rato. Como é que se resolve o problema do rato? Não, vamos contratar um gato para comer o rato. Beleza, o gato vai lá e come o rato. Agora o problema é o gato. Aí você contrata um cachorro para comer o gato, contrata um leão para comer o cachorro. No momento, meu amigo, você se ferra, não tem jeito. É o problema do governo, é o problema da hierarquia. Muita gente fala assim, ah, mas como sem o governo quem vai te livrar do empresário malvadão que quiser te sacanear? É, meu amigo, mas é melhor você ter um empresário sacaneando do que você ter um governo, porque o governo você não controla. O empresário você compra de outro, pronto, toma prejuízo hoje, amanhã você compra de outro. Acabou o problema. Esse tipo de coisa realmente é um problema. Esse negócio de você botar hierarquia, resolver um mal menor com um mal maior, só gera mais problema mais adiante. Esse é o problema essencial do governo. Porque o que acontece é isso. O governo é uma grande hierarquia. Então, em algum ponto, tem um topo. E esse topo, na hora que ele tá mandando em todo mundo, acabou, né? Bolsonaro, por acaso, está seguindo a Constituição, tá fazendo as coisas de acordo com a Constituição. Chega o STF, começa a agir como partido e pronto, você tem essa bagunça que você tem aí. E esse tipo de coisa mostra uma falha fundamental do Estado. Porque não importa, mesmo que fosse o contrário, vamos supor que você tivesse uma Suprema Corte de Direita e entrasse um presidente de esquerda. No final das contas, o problema seria o mesmo. No final das contas, tem alguém mandando. Essa ideia de que você tem, ah, não, briga de poderes, freios e contrapesos, não sei o que lá. Isso funciona se o pessoal quiser jogar esse jogo. Mas se eles não quiserem jogar esse jogo, como é o caso clássico da esquerda aqui no Brasil, eles percebem que estão perdendo, estão apelando completamente, acabou, né? O STF tá mandando no país porque ele tem a última palavra sobre o que é constitucional ou não. Na hora de interpretar a lei, ele faz aquela interpretação hermenêutica 5D, interpreta o que tem na vontade da cabeça dele, que por um acaso é exatamente o que a esquerda quer, né? Sempre. 100% das vezes. Pois bem, então, como eu já falei pra vocês, eu não concordo com essa pauta do voto impresso, acho isso uma besteira. Eu não participei dessa manifestação por conta disso. Porém, eu reconheço que o discurso do Bolsonaro na quinta-feira, a live dele, foi muito boa. Ele pontuou coisas bastante significativas. E mais do que isso, é muito importante realmente demonstrar apoio ao presidente nesse momento, porque o que tá havendo, não tenha dúvidas, é um golpe por parte da esquerda. É um golpe do STF. Ninguém tem dúvida que é isso que tá acontecendo. E, bom, então o pessoal foi e foi em massa, tá? Eu não vou mostrar essa matéria do G1, porque você sabe como é que faz o G1, né? Eles pegam aquelas, pegaram algumas visões, assim, o mais vazinho possível, o início do negócio, olha só essa daqui, olha só, nossa, caramba, né? Que manifestação enorme essa daqui, né? Mas fica tranquilo que aqui no Twitter a gente vê a verdade, né? E tem muita coisa aqui, ó, Recife, muito grande, aqui Recife ainda, Brasília, olha só, Brasília, muito grande hoje isso daqui. Bota impresso, auditável já, coisa e tal, realmente muito grande por lá. Aqui... Onde é que é isso daqui? Belém do Pará também, muito grande. Aqui no Rio foi grande também, eu não sei se vai passar aqui no Rio de Janeiro. Isso aqui é Rio de Janeiro, olha que é isso, eu não tô conseguindo entender aqui onde é que tá isso daqui. Parece Rio de Janeiro, mas eu não tenho certeza. Porque tá vendo, tá parecendo Orla isso aqui, eu não sei. Isso aqui é Belo Horizonte, ó, Belo Horizonte muito grande também, muita gente Belo Horizonte. Realmente impressionante a quantidade de gente, olha só, muito cheio mesmo. E lógico, a Paulista não tinha como deixar de ser, né? A Paulista realmente enorme, lotada de gente. Dá pra ver que a manifestação de hoje, por conta da pauta do voto auditável já, e realmente muito cheio lá na Paulista. O pessoal de São Paulo tá de parabéns, realmente. Curitiba teve também, ó, muita gente em Curitiba. Isso aqui é a Carla Zambelli compartilhando o vídeo. Muita gente por lá. Tá aqui em São Paulo de novo, com a minha amiga Fabiana Barroso. Olha só, muito cheio mesmo São Paulo. Muito bacana. Belo Horizonte outra vez. Também Belo Horizonte. De vez em quando sempre tem uns vídeos de K-pop, eu não sei por que isso. Mas enfim, isso aqui é onde... Recife. Aqui é na França, é a passeata que teve lá sobre contra o passaporte sanitário, né? Mas enfim, Porto Alegre também, muita gente em Porto Alegre. Impressionante isso. Enfim, foi uma manifestação muito grande no Brasil todo. Realmente impressionante a manifestação do pessoal. Tô querendo ver se eu acho do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu tenho visto pouca coisa aqui. Salvador, cara, quem diria, né? Salvador, uma grande manifestação a favor de Bolsonaro também. Realmente impressionante. Deixa eu ver se tem mais coisa nessas outras aqui. Mas o fato é que tem, sem dúvida alguma, muita gente. Olha só, a Esplanada dos Ministérios. Muita gente lá. A Esplanada dos Ministérios, vocês sabem, ela é enorme, né? Então, assim, dependendo da forma como a pessoa tira a foto, dá pra aparecer qualquer coisa que a pessoa queira. Caralho, fizeram um boneco do Alexandre de Moraes. Muito boa essa, né? Então, enfim, como eu disse pra vocês, foi uma manifestação enorme, muita gente realmente. E faz sentido esse tipo de manifestação. O que eu imagino que tá acontecendo neste momento é o que eu falei pra vocês. No final das contas, o que tá havendo lá é uma grande negociação em Brasília. Não tenho dúvida, gente. O governo é uma grande máquina de negociar, cara. O que o pessoal faz ali, política, é exatamente isso. É negociação. Mas não tenha dúvida, esse tipo de manifestação da população é importante justamente porque dá força a Bolsonaro pra ele negociar com o pessoal lá. Porque não vai ser uma negociação fácil, né? O pessoal do STF quer, porque quer, a qualquer custo, tirar o cara. Por mais que tenha sido eleito legalmente, por mais que esteja atendendo ao que foi prometido na campanha, por mais que tenha sido a voz mais sensata no que tange a pandemia, lockdown, esse tipo de coisa, a oposição não admite isso. Eles não admitem. Eles querem que o governo mande no cidadão. Eles fazem questão. Eles encaram o Bolsonaro deixando a população livre como algo absurdo. Não pode deixar a população livre. O pessoal é gado. Tem que mandar neles. É curioso como o pessoal da oposição fala que quem segue Bolsonaro é gado. E, no entanto, eles tratam os brasileiros como gado. Porque eles querem mandar no brasileiro a qualquer momento. Indicar o que vai ser feito, independente de qualquer coisa. Enquanto Bolsonaro fez justamente o contrário. Durante a pandemia, ele quis, ele tentou ao máximo deixar a liberdade. Deixar as pessoas tomarem as decisões por si próprias. Meu amigo, gado não toma decisão. Gado é quem obedece a político. Bom, enfim, no final das contas, foi muito bacana a manifestação. Muito legal. Acho muito importante isso daí. É lógico, é aquilo que eu falo pra vocês. Esse troço todo é um Big Brother, cara. Se você acha que tem alguma coisa ética, moral, não. Que agora os representantes do povo vão perceber e vão atuar de acordo com o que o povo quer. Não, meu amigo. Política em Brasília é uma palhaçada. É uma brincadeira. É o pessoal lá brincar. É o grande Big Brother que tem lá que o pessoal brinca dessa parada. E, no entanto, não deixa de fazer diferença. Porque isso daí você tem uma chance menor, um pouco, um pouco, do esquerdismo vencer no final. Do socialismo vencer no final. E das nossas liberdades irem para o saco completamente. Então, é isso daí. Tá de parabéns o pessoal que foi a manifestação. Olha só, aqui no Rio de Janeiro. Apareceu aqui o Rio de Janeiro. Ótimo. Belém do Pará também. Niterói, olha só que coisa. Niterói é a cidade mais socialista que eu conheço. Vocês sabem, eu sou nascido em Niterói. É a cidade mais socialista que eu conheço. Só tem sóça naquela cidade. Impressionante, cara. Chega a doer o coração. Aqui em Brasília, novamente. Muita gente em Brasília também. Aqui no Rio, outra vez. Então, é isso daí, pessoal. Aqui no Rio de Janeiro, outra vez. Muita gente mesmo. Muito legal. Tá de parabéns pela manifestação. Eu já falei para vocês algumas coisas. Por que eu não fui nessa manifestação? Por que eu discordo deste ponto? E entre essas coisas, entre as várias coisas que eu discordo disso daqui, é justamente o fato de que é tecnicamente impossível, até o ano que vem, implementar o voto impresso. Não tem como. Até fazer licitação, comprar urna, não sei o que lá, com impressora, não sei o que lá, não tem tempo para fazer isso até o ano que vem. Além dos outros problemas da questão de como é que você vai fazer quando tiver diferença. O que você vai fazer? Deu uma coisa no voto impresso, uma coisa no voto digital. E aí, vai fazer o que? Vai refazer a eleição? Como é que vai ser essa história? Então, porque veja, entenda, o voto impresso pode ser fraudado. Então, um candidato que queira arrumar confusão, ele pode não fraudar o sistema eleitoral, mas pode fraudar o voto impresso. Ele pode tentar fraudar o voto impresso e, com isso, anular aquela urna, ou anular aquela eleição. Enfim. Mas esse assunto eu já falei em outros vídeos. O que eu quero falar aqui é outra coisa. Tem uma proposta feita aqui por um grupo chamado Grita, que é uma coisa que me parece bastante razoável. O que eles propõem nesse meio tempo? Eu, sinceramente, não sei se isso é viável tecnicamente. Isso é uma coisa que só o pessoal do TSE seria capaz de ver. Mas qual que é a proposta deles? Hoje, já existe na urna um negócio chamado RDV, registro de voto. O que é isso? Já tem uma trilha de auditoria na urna com cada voto que foi feito naquela urna. Então, tem o voto do presidente, do senador, deputado e etc. Deputado federal e estadual. Isso já é um registro do voto. Já é quase como se fosse um voto impresso, só que é tudo feito eletronicamente. Só que isso não é suficiente para trazer conforto às pessoas. Talvez uma forma melhor de apresentar isso seria como eles propõem aqui. Ao final da votação, apresentar um facsímile do voto na tela. Ou seja, ao invés de você só ter... Você votou em cada candidato. Ao invés do fim ali no final da votação, apareceria um facsímile, uma impressão, uma imagem do seu voto, indicando cada cargo em que você votou. E aí você daria a confirmação final do seu voto. E esse facsímile seria recuperável, porque através do RDV você consegue reproduzir esse facsímile também. Então, é uma forma de você dar uma visão mais consistente às pessoas, elas se sentirem mais próximas do voto em papel neste meio tempo. É uma coisa que talvez dê tempo de fazer até o ano que vem. Não é, evidentemente... Continua sendo tudo eletrônico, Então, continua sendo tudo sujeito a eventual desconfiança. É o que eu falo sempre no voto eletrônico. Aliás, em qualquer voto, enquanto você não tem a ligação direta do voto com o eleitor, você sempre tem margem para fraude, para desconfiança. Nunca tem como fazer uma auditoria se você tem sigilo do voto. Mas, de qualquer forma, é um passo que pode ser dado nessa direção. Eu achei a ideia boa, achei uma ideia positiva e talvez seja algo viável de ser feito até ano que vem. Eu realmente não seria capaz de dizer se é possível ou não, mas me parece uma boa ideia. Talvez seja uma saída para esse impasse que o pessoal está aí. De qualquer forma, não tenha dúvida, as manifestações foram gigantes. Isso ajudou o Bolsonaro. Veja, como eu falei, vai ter negociação lá. Esquece, esse negócio, em Brasília, tudo é negociação. Vai ter negociação, mas Bolsonaro vai mais forte para essa negociação. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.